e bem galera com vídeo aí o primeiro vídeo da atualização aí mano para quem não sei que sei lá mano ele tava no buraco aí um apoio você não sabe da atualização velho porque gm atualizou o coi aí mano a atualização e mais conhecido também com a atualização 1.18 é isso aí e acontece é que eu já me botou uma cidade nova mudou o mapa fez um bocado de coisa nova aí mano e você vai eu vou tentar falar o máximo das coisas possível aí se eu não acabar esquecendo alguma coisa mas é isso aí é bom primeiramente gm pegou aí mano é botou modificou todos os mapas que tinham manteve algumas manteve as coisas né mas a principal mudança que ele teve aí no mapa a primeira principal mudança que ele teve foi essa parada aqui mano ele botou uma mini-map é mini-map aí tão esperado aí muita gente querendo mini-map aí e o gm já pegou e botou aí na atualização gm botou é uma cidade nova aí um pouco mais na minha opinião mais bonitinho mais legalzinho parece mais um é um posto avançado sei lá tipo uma cidade toda fechada e tudo mais é e precisa ser fechada mesmo porque olha aqui que tem aqui em cima na cidade o ice é não precisa mais dar a volta na casa do caralho não sei só subir e outra coisa aqui ó isso aqui é espaço para pvp né então só chegar aqui ó puxa o bicho aqui mano treina aqui na boa ó partiu tem nada na cidade partiu ó mano vou treinar aqui dentro aí só que não né então galera é isso aí mano dá para guardar pegar e tem um quartinho ali treinar lá dentro com o bicho lá dentro do quartinho só que não né aqui e tipo mano como já não faltava no ice ali em cima aí tem também aqui o drago aqui embaixo é oi o ice em cima o drago embaixo bora ali conversar com o drago dá para treinar com o drago aqui na na portaria ali será puxar o drago ali para treinar na portaria vamos lá na portaria ali cheguei meu drago cheguei meu drago fizer a safado agora não sei se o cara pode puxar lá para cá do caralho né mano se o cara não consegue puxar é melhor ainda mas eu acho que puxa assim então galera mas aí também tem aqui aqui também quem e tem aqui também o leila não pode faltar lisa dizem tá mais perto para me treinar é que mesmo e bichinho daqui olha aí ó a lisa a lisa aí ó a lisa que bonito gente a lisa que bonita mesmo então galera é outra coisa que mudou também mano agora tem duas passagens por lisa de aí né mano é também a arena mudou de posição a arena aqui no lisa também a arena que tá aqui em cima aqui ó eu vou sair da cidade aqui né eu vou chegar aqui ó aqui tá vendo aqui é a saída da parte por cima e tem uma par saída por baixo também é só pegar aqui ó aqui dá uma quebrada aqui ó vem aqui entra aqui nessa casinha na casinha não lembro se entra na casinha eu acho que entra na casinha aí você passa para cá ó ó lá atravessou atravessou aqui para um lado para o outro atravessou subiu aqui a arena aqui ó então a casa dos pvp tá aqui dentro arena o mapa aumentou 50% do que era anteriormente então é isso aí vamos chegar aqui mano mostrar para vocês ali já tô já me negociando já no mapa agora o lisa 3 o melhor lisa de 2 tem duas entradas tem a entrada no 1 e entrada no 21 se não me engano é no chão de cada sala tem uma numeração que é assim um tijolzinho quebrado que é a numeração da sala e eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá fica mais fácil mostrar pelo outro lado lá não vou entrar lá eu vou mostrar aqui no negócio que os caras mandaram aqui na guild aqui ó na vdj tire mas depois eu mudo para vocês aí eu vou fazer um certinho para mostrar bom aqui ó a entrada aqui no lisa de 2 né é no espaço 1 aqui no espaço 21 é a sequência mudou também né mano como a sequência não lembro qual era a primeira sala não sei se ela sala 8 sala 3 não lembro não lembro qual era a primeira sala que a gente entrava não lembro é então agora se você entrar pela sala 1 a sequência é esquerda direita direita esquerda esquerda se você entrar na sala 13 ou melhor sair da sala 13 né e se tiver querendo voltar para algum lugar ou não melhor dar 1 por 13 não meu deus do céu eu tomei desculpa gente tomei viajante mas se você descer na sala 1 se quiser passar lá 21 você faz essa sequência aqui que a esquerda direita direita esquerda 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 direita esquerda 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 direita agora se você descer no 13 13 não vou pular 13 não porque ninguém quer quer voltar para um né mano é só ir para direita 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 ou melhor esquerda 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 que é que aí você volta por um que aí já pode sair de lá dentro você quiser pegar e e ir por 21 ficar mais rápido sair se não me engano aí você faz esse L R R tanto aqui mas aí vocês vê aí mano eu não vou ficar falando de um por um aqui também não porque você vai perder um tempo do carai ficar vendo essa porra vou vou sair fora daqui vou continuar mostrando para vocês aqui e eu já mostrei o livro mas não mostrei aqui já imortou também antigamente tinha o espaço para baixo da cidade antiga né mano e agora eu me botou aqui o espaço para o lado para a direita é eu tinha até feito uma teoria porque tipo mano eu pensei assim pô mano gm que ele fez ele botou esse negócio das quei pra que pra você ir pra cada parada nova você precisa pegar aqui do negócio anterior pensei que era eu pensei que era assim mas pelo que eu entendi não é entendeu já que na cidade você pega todos os negócios e detalhe você não precisa de que nenhuma se você conseguir um teletransporte verde desse mas o pessoal tá vendendo caro pra carai e eu tô vendendo barato tô vendendo um barato você compra ali um dos dois cai pouco mano você compra aqui dois cai do car 500 para você pegar e comprar bichinho aqui eu vou até guardar alguns aqui mano até guardar no meu vento aqui no meu no meu banco porque eu já sei mano que a merda pode acontecer né então é sempre bom você ter guardado aqui os os pegaminhos verdes não inventaram não inventaram não do valt meu amigo valt aí deixa eu guardar no valt aí vou guardar aqui ó 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 guardar também essa aqui ó guardar também essa aqui que que não é certo pra porra nenhuma saque aqui mais cadê 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 a porra daqui mano aqui sumiu carai ah não tô no valt olhando carai mano aí carai borracha tá certo tá certo tá certo agora vamos vamos fazer o seguinte mano agora eu vou até comprar mais ali comprar porque né aqui galera de npc não mudou nada npc não mudou nada mesmo a bosta menos o npc que já tinha é comprar uma marca que eu vou pegar e vou meter o pé para lá é então vou voltar para a cidade para a primeira cidade para mostrar para vocês como é que tá bom ele adicionou um negócio das queia aí né mano ô porra ô meu pai do céu me abençoa com inteligência por favor que tá difícil aqui ó ô meu pai aqui ó vamos vamos aqui pro pegar o normal aqui para se voltar para a cidade normal bom galera ele botou o negócio das queia eu pensei que o gêmeo tinha feito o seguinte ah vou botar o mapa novo mas com essa parada das queia os caras não vão poder avançar porque aqui na cidade antiga aqui continua sendo o rato né continua sendo o ratinho dá para descer aqui vai no bueiro o bueiro parece que está maior aqui para a direita você pega aqui você acha os wolf você pega você acha os corvos você acha os gobim e gobim estão aí entendeu para esse lado para a direita agora se você descer aqui se você descer aqui tem uma não tem mais uma grade não não tem grade a cidade também aumentou um pouquinho ainda de tamanho aqui não tem grade não tem grade aqui mais fizeram reforma na cidade aí liberaram as grades para nós é aqui ó você pode descer aqui tranquilamente e aqui tem o deserto agora deserto aqui embaixo não mais na direita que antigamente era o deserto na direita mantiveram aqui algumas coisas tudo tal certinho e tal e detalhe mano eu deu aí eu pensei pô mano gm pegou e acrescentou a olha como se diz acrescentou o caralho de asa acrescentou a parte do mapa que vai até o ice até o ice ele acrescentou o resto do mapa que seria atualização mesmo que aí o mapa grande e tudo mais ele pegou e travou com chave você precisa matar o boys ice para liberar a próxima parte mas aparentemente não é dessa maneira eu pensei que era dessa maneira mas não é é para você passar por zumbi ou você faz essa macete de pegar logo pegar a mim pular lá para cá do caralho lá para frente que é a cidade dos caras mais forte que detalhe não dá para comprar aqui até onde eu pelo menos não vi ali né não dá para comprar tem que comprar na mão de player então você toma cuidado não esqueça não esse verdinho você tem que guardar não esqueça de ter se não tiver você está fudido então aí que acontece para você prosseguir para os ai carai para você prosseguir para os zumbis você vai ter que ter a key mano é a key dos dos assassinos assassins key você vai vir por aqui vai subir vai seguir ali a a parada e você vai matar os assassins ninja matando os assassins ninja você vai pegar e liberar o bioco aí vai liberar uma portinha que tem para frente só dá para entrar com chave eu não vou ir para lá porque eu estou preguiça mas é isso aí então galera o que acontece é eu fiz um vídeo ensinando como é que faz então não tem necessidade de eu fazer também nesse né perder tempo e tudo mais é mostrando de novo então procura aí primeiro a key rucoy online mister max tal assassins key só procurar que você vai achar o videozinho ensinando como pega a keyzinha certinha lá é sobre atualização eu creio que só isso mano é e a teoria que eu tinha formatado era o seguinte quando você para você ir para o como se diz zumbi você teria que matar o assassino ninja ok só que o gm botou isso aqui ó é isso na teoria isso aí é a realidade mas mas levando como base isso eu peguei e o gm botou isso aqui ó alguns pontos sobre a chave são coisas importantes sobre a chave a única coisa que ele botou sobre foi isso é o pessoal falou algumas coisas aí depois eu até vou ler mas não interessa agora pra gente é só se você só pode ter uma de cada você não pode abandoná-los ou vendê-los você não pode vender nem jogar fora a chave a chave de chefe tem uma taxa de queda de 100% mas aqui ó se o vencedor da chave já tiver o jogo escolherá outro vencedor o que significa que sua chance de aumentar a medida que os jogadores pegam as suas chaves é maior se um chefe com chave só solta uma se um chefe com chave não solta uma chave é porque todos que participam de participaram da batalha já tem uma a chave do draw será adicionado quando adicionarmos o chefe draw ou seja já me falou que você pra avançar vai ter que matar boys entendeu é atualmente não tem um boy draw então não vai ter a chave do draw mas eu pensei assim ah se for assim então pra me pegar a chave pra me passar pros draw eu vou ter que matar o boy vamp né eu liberei assassinos então eu vou tá liberar só assassins se eu quiser ir pro draw vou até liberar assassins vou liberar só o a parte do ali do da parte dos um dead ali né mano que aí agloba agloba tudo né agloba zumbi agloba é esqueleto agloba é os vamps que é tudo um dead mano tudo bicho morto tá ligado daí só pra você passar pros draw teria que matar o boy vamp não sei se é assim se tá assim entendeu talvez esteja mas eu não passei dessa maneira quando eu falei os caras me ajudaram me deram o pegamento já pulei direto pra se dar lá na frente então eu logo pensei ah mano se for assim então pra você passar do draw pro lizard você vai ter que pegar e matar o boss draw que nem o Jaime falou então mano pra mim passar pros dragon eu vou ter que matar o boss lizard e pra mim passar e pra mim passar do dragon pro ice eu tenho que matar o boss dragon pensei que era dessa maneira entendeu achei que era dessa maneira mas como na cidade ele tá mostrando então não tem essa tá ligado mostrei pra vocês aí mais ou menos como é que tá o mapa e eu vou mostrar pra vocês aqui o mapa que vai ser o definitivo segundo ou pelo menos que eu entendi que vai ser o definitivo não sei se ele mudou de ideia né esse Jaime ele pode ter mudado de ideia mas esse daqui é o mapa definitivo e se vocês pegarem pra analisar esse mapa não tem nada a ver com o mapa que foi adicionado então esse mapa que foi adicionado é um mapa provisório entendeu essa é uma especulação minha é um mapa provisório e é porque mano aqui ó a cidade só tem uma cidade a cidade é totalmente diferente da cidade que a gente tá vendo ali é ou pode ser um continente novo coisa do tipo e tal mas aqui mano a cidadezinha aqui ó se vocês verem aqui é o zumbi aqui é o lugar do é os assassinos aqui embaixo aparentemente é os lizards é ou os draw tá mais pra draw essa parte de baixo aqui isso aqui tá mais pra lizard na minha opinião né então mano eu não não sei é o que o Jaime vai fazer eu pensei que o Jaime ia como eu falei né assim é como não tem um boys ice pra você passar pras novas áreas você teria que matar o boys ice mas como aparentemente não é dessa maneira que eu pensei então quando a atualização vier que a atualização 2.0 essa que a gente tá aí agora é a 1.18 vier a gente vai ter aí o jogo realmente definitivo então essa é só uma o mapa de transição eu creio que eu tive parte na no é na nessa atualização por que eu mandei a uns 10 dias atrás pro GM 10 15 dias atrás eu mandei uma mensagem bem forte bem forte pro GM fiquei porque eu tava muito estressado tava bolado com o negócio de trabalho tudo mais acabei pegando e e falando aí umas besteiras aí mano pro GM lá que ele acabou não me respondendo o cartógrafo sempre me responde mas dessa vez ele não me respondeu eu fiquei até assim será que ele leu essa mensagem que eu mandei pra ele ou ele só não respondeu porque achou que era desnecessário responder e tudo mais mandei essa mensagem pra ele aqui ó tá vendo mandei essa mensagem pra ele aí vou traduzir pra vocês a mensagem eu creio que pelo menos adiantei essa atualização essa atualização ia demorar mais talvez será lançado daqui a 2 meses eu creio que eu adiantei essa atualização pra vocês aí ó com a mensagem que eu mandei pra ele deixa eu voltar aqui meu pai aqui ó aqui ó desculpa por isso mas Ricardo está falindo o Rukoi com essa forma de trabalho que ele está adiantando adiando uma atualização há mais de 3 meses que não é não há uma única novidade ultimamente meus colegas que são youtubers tem parado de jogar junto com eles param vários desanimados e várias pessoas o Shadow o Corrupt e o e o Shadow o Corrupt parou o Thelps praticamente não faz mais vídeo é o Corrupt tinha parado de jogar nessa época ele vendeu o canal aí tinha pegado a ACC mas tinha desanimado e queria vender a ACC e tinha eu acho que tinha vendido até mas desistiu não sei o que aconteceu o Corrupt tinha parado nessa tinha falado que tinha parado de jogar mas voltou a jogar e está jogando aí né até onde eu sei é o Thelps praticamente não faz mais vídeo de Rukoi e eu eu realmente não estou com vontade de fazer nenhum conteúdo de Rukoi porque o jogo não tem nada de novo que fosse uma notícia é mensal para ter alguma coisa junto com é os Youtubers Youtubers é e várias pessoas que param de jogar também porque desestimula muito o jogo já é o jogo já está maçante não tem nada de relevante há mais de dois anos depois do Ice ele só fez melhorias praticamente e não é para dizer que e para dizer que ele não fez nada de recente colocou um boss dragon fora que o Ricardo nunca me responde isso é muito chato acho que ele não gosta do Rukoi e se isso e se é isso porque ele simplesmente não vende o Rukoi para alguém que tem interesse é que é melhor que a morte lenta que ele tem feito o Rukoi passar é meu amor pelo Ricardo se transformou em ódio em raiva é basicamente mano é tá meio errado tá aqui a tradução porque eu traduzi eu traduzi escrevi em português traduzi em inglês deu umas corrigida nos negócios que estava errado e agora eu traduzi do do inglês para o português aí tá meio 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 confuso o o texto né mas deu para entender e essa parte do final que o meu amor por Ricardo tem transformou em raiva é porque eu falei que eu amava o Ricardo e tal de zoeira assim né mandei para ele fala lá para o Ricardo que eu amo ele e tal há um tempo atrás que tinha feito algumas coisas de atualização acho que foi atualização até do 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 e é isso aí galera eu acho que eu ajudei a acelerar um pouco a atualização de 20 é pelo menos essa né velho então é isso aí galera agradeço para quem assistiu deixe seu like inscreve no canal não sei se eu esqueci alguma coisa posso ter esquecido se eu esqueci desculpa e um salvezão aí para o AKT a caixa mano o cara me ajudou para caralho ele que me ajudou lá para me deu é o pergaminho verde me mostrou onde que era os lizards e eu estava com estava com pressa tá ligado o cara me ajudou vai me deu uma pô o cara adiantou para caralho eu pensei que eu ia ficar sem treinar tá ligado hoje eu pensei que eu pensei que hoje eu ia ficar sem treinar porque eu não sei meu irmão é mais preguiçoso que eu tá ligado a mais que se for para mim coisas para mim então mano é eu pensei pô miséu não vai querer pegar e e fazer a porra mano para mim ele não vai querer procurar a entrada do ice aí acabou que eu consegui aí né mano pegar e adiantar e conseguir treinar aí graças aí o AKT a caixa aí mano o cara que me ajudou para caralho agradeço muito ainda tipo assim mano a maior surpresa que veio de um AKT né mano um AKT me ajudou que até assim pô mano é foda apesar que tem uns AKT gente boa mano por exemplo Curió eu também já era muito amigo do do Cardoso na época depois o Cardoso ficou zé buceta pô meu pai tá me ligando que eu não comi ainda e por aí vai tá ligado mano é tem outros aí que foi gente boa para caralho comigo posso tá esquecendo Corrupt também uma Corrupt ele é meio doente meio doido essa porra não dá para entender o Corrupt direito Corrupt direito sei lá tem dia que ele tá bom tem dia que ele tá meio doido mas é com todo mundo não é que só comigo tá ligado acho que a própria guild ele é meio doido também então é isso aí galera deixe seu like se inscreve no canal aí o Lion também cara gente boa demais mas o Lion não é só a cadeia já foi várias guild e tal é então é isso aí galera deixe seu like se inscreve no canal valeu falou e vou lá treinar meu bonequinho um pouquinho falou galera fui